This is my kingdom come, this is my kingdom come When you pull my key, look into my eyes, it's where my... Fala aí galera, beleza? Trio aqui, trazer mais um vídeo de guerra aí do Brasil Avengers Dessa vez aí contra um clã brasileiro que é o Brasil Team Clã famoso aí, sempre teve uns top aí do ranking brasileiro aí Algumas vezes até mundial E o Brasil Avengers acabou ganhando aí de 43 a 40, ganhando 3 PT E o Brasil tinha aí, conseguiu duas estrelas em todas as vilas aqui do Brasil Avengers Só que não conseguiu fechar nenhum PT E nós parabéns aí Os dois clãs aí que estão sempre brigando aí pelo top aí E vamos lá, trazer os replays aí dos ataques aí E valeu! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.